Olá, voltamos com o Boletim de Hora em Hora Peripê. Projeto desenvolvido por professores e alunos da UFS conta a relação de Sergipe com a Segunda Guerra Mundial. O acervo atrai a atenção de vários pesquisadores. Sem recursos para criar um memorial físico, o professor Cândido decidiu criar o portal Memórias da Segunda Guerra. A ideia do site é de começar a divulgar essa história, divulgar esse momento da história de Sergipe. E a partir desse ambiente, desse site, não só apresentar documentos, mas até manter contato com pessoas que possuam documentação e possam oferecer para que a gente possa reproduzir. Nós estamos sempre indo em arquivos, pesquisando sobre o tema e toda a documentação que nós encontramos, nós digitalizamos para posteriormente disponibilizar no site, até para outros pesquisadores que queiram se aprofundar no tema da Segunda Guerra. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Boletim de Hora Peripê. Até já! E aí E aí E aí E aí E aí